Bom dia minhas meninas tudo bem com vocês? Creio que sim. Vou fazer uma carne de panela, vou mostrar pra vocês como é que eu faço e um sapadinho pro meu esposo de giló. Vamos temperar a carne, ó, o alho, o alho, só que eu não queria ficar de frente pra vocês. O alho, o cominho, um pouquinho de coral, o meu tempero que eu faço aqui. Só não vou colocar sal agora, tá? E um pouquinho de shui, vou ter que comprar mais shui. Aquela carne que eu mostrei pra vocês que eu cortei e dividi, agora vou colocar no fogo. Primeira de pressão, um pouquinho de óleo. Eu gosto de temperar a carne de um dia pro outro, só que hoje não deu. Só que hoje não deu pra me temperar, então tirei as temperas já. O sal não vou colocar porque já botei aquele temperinho do sal, né? O meu tempero já tem louro, mas eu vou botar mais uma folhinha de louro. Louro bonito, né? Folha linda. Deixa eu adiantar aqui. Olha só o confete que está ali. Eu esqueci de dar bom dia. Olha só o que eu esqueci de dar bom dia pra vocês. Você me perdoa. Bom dia, bom dia. Como é que tá vocês? Tudo bem pra vocês? Creio que sim. Assim diz o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor é o pastor e nada nos faltará. Beijo pra vocês. Me perdoa. Distração, né? Me distraí um pouquinho, mas vocês me perdoam. Obrigado por entrar na casa de vocês. Estou fazendo meu almoço, muito simples. Já tenho arroz pronto. Vou refogar o feijão e fazer um joguinho pro meu marido. Fiz uma saladinha de alfáticos ali. Aí, ó. Estourar um pouquinho a carne e vou botar todos os temperos nossos. E vou colocar, ó. Tomate, cebola, manchinha de chai. Não dá pra vocês verem dentro da palhela, ó. Tá? A impressão não dá pra vocês verem dentro da palhela. Tá vendo isso aqui que eu fiz sopa de ervilha ontem? Agora, não gravei não, porque minha filha saiu correndo, aí não deu pra gravar. Agora, vou botar a água. Não coloquei muita água, porque eu vou depois botar o molho. Cebola, tomate, cheiro verde, aí eu vou fazer aquele molho bem gostoso. Só que eu vou tirar esse fogo aqui. Porque esse fogo aqui, ele é muito alto. Não pode cozinhar na palhela de pressão no fogo muito alto, não. Tá? Tá? Agora eu vou fazer o tempero do geló. Tempero de geló, tá? Aí eu vou botar um pouco de alho. óleo, 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 óleo. Agora eu vou botar um pouco de alho. Então, vamos ver aqui a tachua, porque tem tachua. Colocar a cebola. Colocar um pouquinho de canete. Colocar um pouquinho de canete. Colocar um pouco de canete. Colocar um pouco de canete. Colocar um pouco de canete. Uma folhinha de muro Vou deixar esse fogo aqui Agora vai ficar pegando tempero E eu vou E refogar o feijão Para aquelas meninas Que não sabem refogar feijão Então vamos Vamos refogar o feijão 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 Agora vamos refogar o feijão Esse aqui é mais alto Descongelar mais rápido Vamos refogar o feijão 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 Tá bom? Vamos refogar o feijão